Aí está, aí está a taça, o troféu de campeão brasileiro. A polêmica da taça das bolinhas começou um ano antes, em 86, quando foram fazer o campeonato. A CBD naquela época, que organizava o campeonato, não tinha o dinheiro para fazer. E alguns clubes fizeram uma liga, um paralelo separado, para formar um campeonato. Que eram os quatro maiores do Rio, os quatro maiores de São Paulo, os dois maiores de Minas e os dois do Rio Grande do Sul. Acrescentou mais alguns clubes de estados, como Pernambuco, Bahia e Goiás. Então ficou os 16, para fazer esse campeonato separado da CBD. Criaram o clube entre as dos 13. Quando fez isso, a CBF, não, então eu passo do outro grupo. Ao final, se faz um quadrangular para decidir quem é o campeão brasileiro. Esse grupo, ele ficava com sede em São Paulo. Só que a CBD ficava no Rio. Então, o presidente do Clube dos 13 era o presidente do São Paulo, o Carlos Miguel Aydar. Ele não poderia ficar no Rio de Janeiro, para toda a dia terno. Então, quando ele teve que voltar para São Paulo, deixou do Rio um representante chamado Eurico Miranda, que era presidente do Vasco. Esse tinha poder do Clube dos 13 para poder assinar qualquer documento e ele foi o responsável por aceitar o acordo. Aí, o Eurico Miranda assinou. Começa a confusão aqui, porque dizem que houve mudança de regulamento. Não houve. Era um quadrangular. Um quadrangular, que seria os dois, o campeão e o vice do módulo verde, com o campeão e o vice do módulo amarelo. O módulo verde, Flamengo Internacional, do lado amarelo, o esporte e o Guarani. Ele descola o cruzamento, o toque de cabeça. Gol! Beberto para o Flamengo! Esporte Clube Recife, campeão brasileiro de 1987. Quando teve jogo, todo mundo jogou, inclusive no final já todo mundo, o Inter queria jogar. Só o Flamengo que não quis jogar. Aí, o Inter se solidarizou com o Flamengo e não jogou. O esporte ganhou por o W.O., tanto o jogo do Flamengo quanto o jogo do Inter e o Guarani também. Aí, teve mais dois jogos, esporte e Guarani. Aí, o primeiro jogo do esporte em São Paulo, em Campinas, no brinco de princesa, foi 1x1. E na Ilha do Retiro, 1x0 para o esporte. Marco Antônio. Gol de cabeça. Aí, quando terminou, o Flamengo queria ser campeão. O Flamengo é campeão do módulo verde. O esporte é campeão do módulo amarelo e campeão brasileiro, diferente do Flamengo. O Flamengo, se tivesse jogado, talvez, talvez, poderia ter sido campeão do módulo verde e campeão brasileiro. Mas, ele se recusou a jogar. Por que não jogou? Tinha um zico. Mas, o zico que foi campeão foi o do esporte. Foi um alívio ir para o STJ e ele decidir a taxa sendo do esporte. Regulamento. Regulamento é lei. E, para mim, lei se cumpre. É sempre um reconhecimento, né? É sempre um reconhecimento, sobretudo, de alguém que é imparcial. Isso é a entidade jurídica. Que ela é imparcial. Então, a certeza a gente sempre teve, até porque... O que caracteriza, na verdade, o título, né? Muitos que estão lá têm a questão da memória, a questão afetiva, do gol que lembra, da torcida comemorando, né? Mas, sobretudo, tem a taça, né? A taça que é dada ao campeão. O troféu se encontra na sala de troféus do esporte. Para todos que quiserem ir, está lá, aberta a visitação. Então, não tem... Para torcedor do esporte, não tem discussão.